Só De documento Eu carrego um coração Que anda espiando Procurando uma canção Seja de lua De moreno ou de amor Eu amo Falando Mesmo francamente Eu já estou descrente Desse meu povo Que Já não entende Que basta um pouco de carinho Um cavaquinho roxo Uma flautinha Um violão Pra um samba Pra um samba Só De documento Carrego um coração Que anda espiando Procurando uma canção Seja de lua De moreno De moreno ou de amor Eu amo Eu amo Falando Um padeirinho Um padeirinho Violão Pra um samba 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 Para um samba Pra um samba Obrigado.